Tá bom? Se você estiver assistindo aí, pai, um beijão pra você, minha mãe e Liliane. Vamos ficar de pé. Essa música também tá no DVD Brothers, hein? Coisa linda. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o velho, que me tira desta cova e me leva pra o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Todas ordens à estrela e ao mar e aos rios irmiti. Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há vermelho Nem porta Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na porta aquele que tudo criou Pois a palavra é orgulha Escudo para os filhos de Deus Glória a Deus Não há vermelho Não há vermelho Nem porta Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa, meu irmão Porque ele já levou E a tempestade se acalma Já volta aquele que tudo criou Pois a palavra é orgulha Escudo para os filhos Nele tem Esse é o nosso Deus É isso Tchau Aplausos